Olha, apesar dessa skin ser basicamente um recolor, né, um reaproveitamento e outras cores de outra skin dela, eu achei muito bonitinha, na verdade, as cores pastéis, né, como tá descrito, cor pastel, olha isso, os lacinhos no cabelo, trançadinho e tudo, tá bonitinho, tá muito, tá muito fofinha. Mas enfim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e, bom, Dona Meg, né, e com ela aqui, né, como eu queria também aproveitar a skin dela, passe e tudo, decidi fazer a build do Douro na Queda Infinito, não é nenhuma novidade pra ninguém, claro, se você for novo no jogo e não conhece, tudo bem, né, tanto que eu vou dar uma explicada rapidinha nessa build, eu acho que é isso. Mas, pessoas, antes de, enfim, continuar aqui com o vídeo, se possível, verifique a inscrição no canal, sininho ativo, gostei, essas coisas que me ajudam muito e... é isso. Bora pras perks, então. Bom, tô usando a perk Vontade de Ferro, do Jake, que basicamente os gemidos de dor são reduzidos em 100% quando eu estou ferido. Vigília, eu recupero minha exaustão 30% mais rápido, Dor na Queda, a perk, né, ferido eu consigo ativar essa habilidade pra dar um avanço pra frente e... Consigo desviar do ataque do assassino, ficando imune, ou simplesmente pra chegar em algum lugar que eu queira. E autoconsciência aqui, eu consigo caminhar 20% mais rápido e enxergar minhas próprias marcas. É bom pra combar com Vigília e a perk de exaustão, né. Bom, pessoas, eu acho que vale o aviso que, né, as partidas que eu peguei pra esse vídeo eu não considerei tão interessantes, ainda mais pensando na build que eu tava utilizando, né, porque o dia hoje foi só Legion. Literalmente, eu acho que eu joguei umas 6 partidas seguidas contra a Legion. E, cara, é chato. Então, quando caía um killer diferente, eu aproveitava e gravava, independente de como foi a partida, né. Claro, eu tentei pegar as melhores, mas... Mesmo assim, dei meu melhor, né, pra fazer o vídeo de hoje. Enfim, acho que é isso, né. Mas, de verdade, eu já espero que você curta. E é isso. Te vejo lá nas partidas. A fábrica da miséria. Olha quem é aquele. Hum. Ok. Vai pra lá. Não olha pra mim, não, viu? Você vai se apaixonar. Tentar dificultar a linha de tiro. Hum. Caixas altas. Gosto. Desse lado. Ele vai tentar atirar pela parte que não tem a caixa alta. Hum. Arria. Tô gostando que ele tá investindo no Chase. É nóis. Muito nóis. Boa. Vai pra lá. Você vai se apaixonar, garoto. Ok. Ok. Eu queria ter um jeito de poder me remendar e tudo, mas... Tá difícil. Pelo menos os geradores estão sendo feitos. E tipo, o DH... Ele tá voltando bem rapidinho, sim. Nem mais, né? Ok. Consegui... Remendar. Nossa, ele tá procurando o armário. Garoto. Garoto. Não importa. Já tenho meu DH de volta, então... Posso... Fazer plays. Não vou arriscar. Vou dar a volta por trás, quem sabe. Garoto. Ah, eu deveria ter me desviado. Eu achei que eu poderia virar a esquina a tempo. Ah, tudo bem. Ele vai tomar mais um gerador mesmo. Arria. Ok, não dá nada. Vai perder tempo. Ok. O outro do Ito ali. Eu vou me afastar um pouco agora. Nossa. Quer brincar disso? Beleza, mano. Quem perde tempo é tu. Não sou eu. Tá. A tela tá meio escura, né? É nesses momentos que eu queria usar reshade, tá ligado? Porque eu sei que no YouTube fica mais escuro do que tá pra mim. Então, né? Ah, boa. Eu devia ter dropado. Foi... Ah, tem gente no basement. Eles estavam indo tão bem com os geradores e tudo. Tá. Eu não vou chegar a tempo desse save, mas... Ainda assim a gente vai tentar ajudar ela, né, mano? Claro. Eu vou chegar a tempo. Uhum. Gancho bem aqui. Corre. Eu levo tiro. Linha reta. Linha reta. Aí. GG, mano. Não doido. Vou abrir com o florestal. Ah, bueno. Spirit. É. Melhor que Legion, né? Legion é chato. Uhum. Ok. Vou ficar brincando com a... Autoconsciência. Double back. Ok. E o phase. Ok. Eu tô com a build ideal pra... Sair de boa. Ok. Vai camperar? É. Acho que ela vai camperar mesmo, viu? Chego. Hmm... Chego. Vou chegar a palco, não tem problema. Outra agenda. Cortar a visão, né? Pra... Evitar o mindgame da janela. Double back. Vamos dando aos pouquinhos, né? Pra recuperar o... DH. Não. Ela não vai conseguir me achar tão fácil. A autoconsciência é muito forte contra ela. E o... Iron Will, né? Noed. 100% de chance do Noed. Hmm. Ok. Acho que a Claudinha... Ah, tá de boa. Vai. Dá uma porradinha. Ah, não é o Zorja Noed. Que orgulho. GG, mano. Ok, né? E aí, menino. Rache. Quer ficar invisível? Só pra eu... Testar um negócio? Acho que eu vou abrir a chazer, viu? Ah, acho que eu vou abrir a chazer, viu? Ok. Não me importa com o M1. Tá de boa. Hum, não. Tá doido. Não estou camperando palets ainda. Sinal vermelho. Multado. Sinal vermelho. Verde. Safado. Tá doido. Ok. Ele poderia ter dado a volta, mas... Beleza. Hopi. É isso aí. Ah, não Detalhe que a build é sobre DH infinito e tudo, né Ok Ok, estou de boa Ah, o que é isso, rapaz Ok, DHzinho safado Stanzinho, adeus Vamos Recuperar agora o bicho aqui, o DH Caminhar um pouco Correr mais um pouco Metade já Ah Olha o médio no meio da rua Coisa feia Alguém tira aí Por favor Ai Sem ano eu não rolo Sério, vi Como ele já estava cego mesmo Vamos tirar essa coisa daqui Ou não Beleza E aí, doito Onde é que é a saída? A ponta Tá, já vi já Doito Você Você está bem Tá, está vindo em mim A Nia está aqui É, GG, mano Todo mundo jogou bem A única pessoa que eu não vi na partida foi a Elodie Tch, tadinho Ah, sinal vermelho Verde Um beijo na sua boca Seu cachorro Ok Ok Hum Eu acho que ele ganhou uma bitoquinha e ficou, né Emocionado Ah Você não fez isso Você me agrediu Não, é até bom, tá ligado Eu quero ser perseguido Double back Não Ah, essa tem uma belíssima Duma palete E ele que vou Oh Uh Uh Meu amigo Estou usando o implacável Oh O senhor me agrediu, hein Não Vou arriscar com a internet dele Ah, mas aqui eu caio Hum Demole Hum Eu acho Que eu vou ser campeonato É, eu vou ser campeonato Não Não, não está Pronto Vamos Dar uma Approach Aqui Não, não, não Não gaste Tá Não vou abandonar ninguém Então, né Ok Não precisava ter gasto Mas, né Eu te puxo Espero que tu tenha DH É Cara, ela pode ir pra outra saída Ou não Desce Quem sabe Não vou arriscar Não vou arriscar Blue Jordan Enfim, mano GG Essa partida foi bem rápida Até Eu, na real Estou cansado de tentar gravar Porque O jogo está me dando Só partida Chata Mas é isso Espero Eita Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se possível Deixe um gostei Um comentário E é isso Te vejo No próximo vídeo Tchau